Deu? Oi gente, aqui é a Tani e o Guilherme A gente vai fazer mais um vídeo do The Last of Us Que faz tanto tempo que a gente não joga Que eu já nem sei mais o que a gente tinha que fazer E não estranhem também que eu tô de manta, cachecol Porque tá frio Porque a gente mora no sul Tá também friozinho E eu acho que a gente já veio aqui Eu acho que a gente tá gravando aqui ou... Não lembro nem como é que pega É, treino Bora lá A gente tá meio que... Ela tá meio que reaprendendo os comandos aqui Porque ela não lembra muito bem Mas, bora lá né Não sei se ela não voltou pra onde a gente tá Eu não... Não, a gente veio de lá ó Veio daquele portão lá né Daquele portão lá Tá Daí e... Daquele portão lá Eu não lembro o que que tá acontecendo Tá, tu veio daquele portão Então é pra cá mesmo, tava certo? Podia ter entrado naquela casa ali Não lembro o que que tá acontecendo A gente tá procurando um carro Pra levar ela não sei aonde lá Porque ele tem um amigo que tem um carro O carro do Tommy Não, não era Tommy eu acho Era Tommy Era Tommy Tantas coisas Acho que era Tommy Ah, olha só isso Isso o que? É uma máquina de videogame Joga né Ah, ela me fez voltar pra ver a maquininha de videogame Não dá pra jogar Sério? Não dá pra jogar Sério? A porta aí não dá pra abrir Não dá pra jogar Evacuação obrigatória Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção A maioria não Cara, deve ser difícil Deixar tudo pra casa assim Essa não é a pior parte É um trabalho do Bill É Bill Tô falando que era Tommy Tô falando que era Tommy Ai, que tontos! Ai, que tontos! Bill? É, mais uma armadilha do Bill Seu amigo meio para nós, né? Você tá sendo gentil Precisa da faca Vê se tu consegue montar uma faca Ali tem cola Não se ajudou a trazer umas coisas Não é cola, é álcool Ele sabe como achar coisas Tá, agora tenta montar a faca Aí, aí, aí Não, não pra baixo Aí, aí Não, tem que segurar a X aí Vai na faca lá Não, 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 não! Na faca Quase Na faca Pra cima na flechinha Vai pra cima na flechinha Tá, não tem ainda Sai daí Não, não, não gasta nem nada Porque senão a gente vai precisar pra faca Mas é o kit médico Tu não usa a mesma coisa que o kit médico A gente não sabe se não Aí é uma armadilha Cuidado, se abaixa no bolinho Se abaixa no bolinho E passa ali É que deve ser pra ali os itens, por isso que tinha armadilha ali Aquela primeira armadilha foi só pra nos avisar que pode ter outras armadilhas pra gente não morrer Aí é só se abaixar Se abaixa Tá bom Deixa eu ver o que Ó Ai, guria Ué Ela é imortal? Pois é Agora eu não entendi Tipo ela passou no fio, tá ligado? E explodiu e ela não morreu Ai, cadê os fios? Não, aí não vai ter mais fios, só nos bequinhos que vai ter fios Aí tem uma casa aberta, ó, cuidado com os fios Você já foi nessa casa? Não, essa aí não, era outra Essa aqui é a primeira casa Ó a porta Ai, verdade Chegou a achar alguma coisa na casa? Aham, achei uns itens Ah, tenta não ficar voltando pros mesmos lugares Muitos lugares novos Aí é peça pra melhorar a arma Aí tu já foi também Ah, eu não sei qual é a coisa da faca Qual era o que corre mesmo? Aquela Por que que tá andando tão devagar? Por que que tu tá apertando o botão? É isso aqui de cima? Ah, tá certo? Ah, então solta o colopo Colopo Sem correr, correndo Não tem muita diferença Caminha por aqui, ó Que tu não tinha ido, né? Na music store Ó O álcool tá cheio já Sim, já criei um kit médico agora Perite do perímetro Malditos infectados Malditos infectados Eu queria um kit médico primeiro Pra poder já pegar aqueles álcool Ah, achei tesoura aqui, ó Viu? Ó, um pouquinho Entendi, eu entendi Aqui 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 É, não é as mesmas coisas, mas Então não tem problema gastar A gente já pode pegar esse aqui, né? Quer dizer isso? Uhum Como é que eu tô de álcool? Aqui, ó Direito Direito Esquerda Galera Tanta música equiparada Tem alguma coisa? Tem 10 peças de uma vez só Tá Aqui era só pra pegar esses itens mesmo, eu acho Tem uma saídinha pra cá Então acho que é pra cá Ah, é que é onde é que a gente foi aquela hora, né? Já dá pra fazer a faca, será? Aqui era a porta aquela Ah, mas essa porta provavelmente não vai ter nada dentro dela, é só... Mas não tem mais pra onde ir? Tem sim, que é É que tu não observou Ó Quer ver? Olha lá, ó, tô em todo esse caminho Tu tá voltando? Não 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 É, verdade Então é a direita aqui A direita foi, não tem nada Poxa gente, não tem faca aí agora Tá, então vamos conseguir por aqui, tem mais um caminho ali Também não tem por ali Também não tem por ali E agora? Aqui foi onde tu explodiu a primeira vez, né? Uhum O corpo sumiu O corpo não tá ali O corpo não tá ali Chágo? Vamos ver pra cá Tem um corpo Tem um corpo Tem flechas 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 Onde? Viu, sabe usar um mapa? Viu, sabe usar... acho que sim Ah, uma escada ali, ó Ah, uma escada ali, ó Vai lá, só botar aí em cima aí Ah tá, as flechas ficaram ali na bolsa dele, duas certinhas, ó Vai, isso aí perfei Tem mais outra aqui É o arco Tá ali o arco Tem mais uma coisa Tem mais uma coisa Piu Deixa eu usar Eu atiro muito bem com essa coisa Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados Um cobre o outro Acho que não Ah, que cara chato Ela disse que atira bem com a Almo, subindo Tá bom Ué, por que tu desceu de novo? É... ela vai... agora tem que pegar o... Olha lá tem garrafa Não, mas tu não tá precisando Tu já tem uma equipada Tem que pegar isso aqui, ó Olha, podemos usar isso Ahn... Deixa eu meter nada disso Será? Ah, tanto que ele falou, né? Podemos usar isso aí Tu vai botar pra ele ali no... Verdade Uh... Não quer não ter nada... não... não tem nada... Vamos lá, querido... Do... Ah... As caixas ali, vê se não tem itens O quê? As caixas, vê se não tem alguns itens Não Deixa eu chutar essas caixas Sai caixa, sai caixa Vou jogar lá embaixo Uhum... Agora tá... Sai caixa Tu vai cair? Ah, eu joguei uma caixa... Tá, tá, mas não caí Agora tem que pegar de novo... Ué... Não, não, não Não? Ahn... não tem que pegar de novo Mas tem uma espassa ali agora Ai, tem um cara ali Será que é o Mio? Não, é o Cove, é o Cove Mira com a arma É igual com a arma Acho... Acho que não no peito Por que a cabeça dele já era Ahn... Ahn... Ai de novo, de novo Eu não consigo mirar Esse carro Eu te meto Matou, matou Morreu? Aham, e dá pra pegar as caixas de novo Caiu bala dele, ó Escuta O Bill não é exatamente Um cara muito estável Legal, dá pra pegar a flash de novo. Agora dá, né? Quero ver depois. Ah, só ver. Não precisa ficar olhando toda hora pra ela. Ah, o cuidado da armadilha ali, ó. Olha pra trás, vê se não tem alguma coisa. Só tô te avisando, imagine. Vai que tu não tenha visto. Merda, olha isso. Olha, tem outras duas, ó. Escutou isso? É. Aí provavelmente vai precisar de faca também. Não, você vai entrar ali? Eu quero que encontre você. Do nada, tipo, a porta recém tava batendo. Aí tu entrou, pá, parou. Com certeza vai ter bicho aí dentro. Melhor pegar um pau, alguma coisa, o cano que tu tá no meio. Sai, guria. Sai, guria. Sai, guria. Tá ali, tu não foi ainda nesse quarto. Não, eu tô fazendo na gaveta. Ahhhh. Olha aí, pega o pau, quadrado. Morre! 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 Essa coisa me assustou pra caramba. Uma tesoura. Uma tesoura. Bota a manhã do tesouro. Era metade de uma tesoura, eu acho. Não era? Agora dá pra fazer a faca. Ah, agora a gente não precisa dar mais a faca. Bilhete para a Rachel. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim. Não entendi por que essas pílulas aí a gente pega direto, mas nunca usou. Deve ser... Mano. Mano. Entramos na casa. Tá nada, ó. Legal. Aí, tem um negocinho no chão aqui. Pera aí. Uma garrafa. Pega essa garrafa pra gente tocar na armadilha. Tá cheia. Tá. Vai lá de longe e toca a garrafa na armadilha. Pra trás, pra trás. Tá bom. Vai mais pra longe, mais pra longe. Aí é muito perto. Deixa eu tentar. Não. Deixa eu tentar não. Gasta a flecha. Eu não ia gastar flecha que eu tava apertando a botanha rara. É que tu não tem mais garrafa. Tu vai ter que ir lá pegar outra. A minha ideia era não tocar no fio, tocar no lado ali, ó. Ah, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Se tu não gastar... Ah, ali tem outra ali, ó. O que que tem aqui? Bas... Oito balas. Aqui é mais fácil dar um tiro então, já que... Não tem nada, hein? O que é isso? O que é isso? A guria tá cantando? Era isso, não? Ou era tu? Não, era a guria. Do nada a guria. Não entende. Ah, peraí. Eu quero trocar para o arco. Fique perto. Ah, é uma treca. Ah, encontramos o Bill. Ah, é uma treca. Toma. Peguei você. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Aconteceu. O que que aconteceu? Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. A gente vai jogar com ela, será? Hum, hum, hum. Forte a corda e eu vou descer. Dentro! Entra o quê? Eu tô com uma vontade de virar a cabeça feia. Joel? O quê? Merda, estão vindo. Ah, zumbis, ó. Vamos só matar esses zumbis daí a gente... Vai ficar por aqui, ó. Eu acho que a gente devia ter tirado nele de cabeça para baixo, né? Eu, ó... Na real, nem tinha visto zumbis. Esse zumbis tá lá fora. Ó, deu na cabeça dele já. Então a gente já matou um. A gente não vai nem fazer os zumbis. Ah lá, tem outro, tem outro. A gente não vai nem fazer os zumbis. Pra vocês verem. Já tá na hora de dar um tchau. Ah, vamos esperar lá. O gatinho tinha apareceu hoje. Tô aqui do lado, dormindo. Daqui a pouco eu vou ter que dar um tiro na corda, porque essa guria não consegue cortar a corda. Ó lá a gurizada que tá vindo. Ai, ai. Ó a cabeça de couve, meu. Cabeça de couve. Tá, ele não vai te matar agora. Tipo, em qualquer outra situação eu te mataria, não sei. Ele não vai te matar. Não, ele tá vindo lá. Ah. Ó, quanto tiro que eu tive que dar nele, cara. Bah, mas ela é muito lenta pra cortar essa corda. Não, peraí. A corda é grossa? Tá tentando cortar com o quê? Deve ter uma foto. Ah, ela caiu no meio dos mortos ainda. É. Você consegue. Tudo bem. Ela tá tentando cortar com a mão, com o dedo. Irmã, com um canizetinho. Não tá cortando. Rápido, rápido. Ah, pegou ela. Ah. 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 Ah, tem mais outro, meu Deus. Ai. Ah, vai matar ela. A gente tem que mirar de cabeça pra baixo. Acho que agora foi. Ah, que guria. Que no nervo que deu essa parte. Porque a guria é muito bocó pra cortar a corda. Ela tá cortando com um negócio que não corta. Ainda bem que tá com bala infinita aqui de cabeça pra baixo. É o cabeça de couve. Agora que eu vi. Tá, sai cabeça de couve. Uh. Foi. Bah, era uma trap do Bill pro zumbi. Ai, ai, ai. Falou, pessoal. Não, não, não. Vamos terminar agora isso aqui, né? Ai. Não, não vou deixar isso, não. Ih, é o Bill. Pó. Caralho, caralho. Corre, corre, corre. Acho que é por correr, né? Ah, deu bom. Onde que é esse fã? Onde é que é esse fã? Onde é que é esse fã? Ai, ali, ali, ali. o l1 para soltar fecha a porta fecha a porta aí tá agora vamos fechar o vídeo aqui dá tchau ali tchau gente a gente vai terminando o vídeo por aqui opa tem um cabeça de couve não vamos não pera o cabeça de couve mas a gente não morreu nesse aqui ai tem mais gente a fã toma então tá gente a gente vai terminando o vídeo por aqui tchau até a próxima